Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno de Maio Esse é o canal Unboxing Pop e a gente tem companhia nova Esse aqui é o Zero, o Zerinho Novo membro da família Vocês podem ver que eu tô passando uns dias fora de casa Fico ultimamente mais aqui do que em casa, talvez uma transição, não sabemos Mas eu tenho que gravar vídeo aqui, me digam se a imagem e o áudio tá bom Se não, ou eu gravo aqui ou às vezes não vai ter vídeo Então eu tô gravando aqui, tá? O Zero tá aqui comigo hoje E a gente tá aqui pra falar do novo álbum do Years and Years Da banda Years and Years, o pessoal pediu bastante Eu já pretendia fazer, mas dei uma atrasadinha aí de alguns dias O álbum se chama Palo Santo É o novo álbum da banda aí que segue o sucesso do debut deles, o Communion Traz aí uma identidade visual muito forte, muito interessante Um título muito interessante, Palo Santo, né? A gente vai falar sobre ele lá no final do vídeo Então a gente vai comentar faixa a faixa aqui o álbum E depois no finalzinho do vídeo a gente comenta nossas considerações finais sobre o CD, beleza? Então vamos lá, vamos começar Faixa a faixa falando de Sanctify Que é o primeiro single do álbum, certo? Que traz uma faixa mid-tempo dark, sexy, tribal Já mostrando um lado mais sensual e polêmico Misturando sexo e religião nos temas Com vocais bem sensuais e uma letra sobre o envolvimento do Wally Com um rapaz hétero, supostamente hétero até então E os tabus que fazem com que ele, ou até mesmo ele, esse cara E pessoas como esse cara Enfrentam assim, tipo, os tabus que impedem Que essas pessoas, né? Liberem os seus desejos mais íntimos e tal Às vezes o desejo de estar com uma pessoa do mesmo sexo e tal E eu achei excelente pra abrir a era Eu tenho tudo a ver com toda a temática do álbum A faixa número 2 se chama Hallelujah E a gente tem uma faixa bastante agitada Um pop que traz um pouco, uma mistura de um pouco do primeiro álbum deles Com um pouco de tribal e como se fosse uma versão mais acelerada De Don't Stop To Get Enough, do Hey Ainda mais no refrão, principalmente Mas com a identidade da banda É sexy, viciante, pronta pra ser single Pronta pra ganhar remixes, pra bombar numa pista E aqui ele canta sobre uma pessoa que deu um fora nele E ele decidiu superar essa pessoa Cair na noite, encontrar alguém Até encontrar alguém Insistir até encontrar alguém que supere aquela pessoa É sutil, mas também rola umas metáforas com religião e tal Como o próprio título da música sugere A faixa 3 se chama All For You E a gente tem um synth pop aqui Me destempa, mas é bem animadinha Principalmente no refrão da música E é bem comercial também Algumas faixas do álbum me lembram Mas principalmente essa me lembra um pouco Savage Garden Que aliás é uma referência excelente Se você não conhece o som do Savage Garden É... recomendo Real A sonoridade eu diria que é uma boa mistura Do que tá rolando nas rádios hoje Com o som e a identidade do Years and Years Eu posso estar enganado Mas a letra me parece ser sobre alguém Que queria Wally somente para sexo E isso talvez não tenha ficado tão claro Na cabeça do Wally Que acabou se envolvendo mais emocionalmente Em alguns momentos da letra Parece até ter algo além disso Um assunto mais delicado Mas eu não vou me arriscar Porque eu não tenho certeza Então deixa pro Wally explicar um dia Se ele explicar A faixa 4 se chama Karma E a gente tem mais um pop sintetizado mid-tempo Mantendo um pouco a vibe da faixa anterior Mas com uma produção um pouco mais simples Menos detalhada do que as anteriores Traz melodias incríveis como sempre Um refrão simples mas bem efetivo Bem impactante E uma faixa que ao meu entender Fala sobre o lado bom do Karma Sobre passar por coisas ruins na vida E esperar que o Karma venha dar aquele tapinha no seu ombro E dizer assim ó Tudo vai ficar bem Sabe? Esperar a bonanza depois da tempestade Num trecho dá até entender Que o Wally sofreu preconceito talvez Da própria família Por parte da própria família Então uns detalhes bem interessantes aí na letra Pra gente se aprofundar A faixa 5 se chama Hypnotized E a gente tem aqui uma balada intensa Dark Bem sombria mesmo A cada verso A música O instrumental ganha mais drama Ganha mais intensidade Segundo o próprio Wally A música é sobre Aquele momento da relação Em que você mergulha De cabeça Sem medo nenhum Chegando a ficar hipnotizado Pela pessoa Pelo sentimento Que aquela pessoa traz pra você Conhecendo bem o trabalho da banda Eu acredito que essa música Apesar de ser lenta Ela pode ter sido feita De várias formas Antes de chegar nessa versão final Eu consigo imaginar Um instrumental bem agitado Bem ears and ears Com a melodia do refrão Dessa música Posso estar enganado Mas é só uma coisa Que passou pela minha cabeça mesmo A faixa 6 se chama Rendezvous E a gente tem aqui Mais uma faixa Que fala sobre Não querer ser um objeto Sexual de alguém Ser sincero a respeito disso Deixar bem claro pra pessoa Que você não quer ser um objeto dela O Wally deixa bem claro Isso nessa música E vocês podem me achar louco Falar Bruno você é doido Mas eu classifico essa música Como um Pop lambada Zook Sim Quase que brasileira Muito boa música Dá pra dançar Uma lambada Muito sensual Muito sexy A performance vocal do Wally Ajuda muito também Muito boa música Incrível Super contagiante A faixa 7 se chama If You're Over Me É uma faixa que a gente conhece bastante Inclusive tem uma versão acústica linda E essa música Me traz uma visão De seres mágicos Numa floresta encantada Andando saltitantes Enquanto o Wally canta Em meio deles Não sei É a visão que eu tenho Com essa música Me lembra um pouco O Top of the World Do Imagine Dragons Bem feliz Bem Disney Com uma mistura de Rei e Leão Não sei É o que eu sinto Com a instrumental dessa música É uma letra triste Mas é engraçado Que é triste Mas cantada Cheia de atitude E confiança Sabe Como se Já estivesse por cima Da situação E é sobre Aquela pessoa Que não fode Não sai de cima Não caga Não sai da moita Não rita Mas também não sai do Hot 100 É aquela coisa Que machuca a gente Magoa Magoa o Wally Também né Tadinho A faixa 8 se chama Preacher E é uma faixa Que me trouxe Uma nostalgia Muito grande Porque me fez lembrar De algumas músicas Da Janet Jackson Ali Entre as eras All For You E Damira Joe Meio que uma vibe Just A Little While No refrão Foi o que eu senti Quando ele canta Em falsete No refrão Então Parece com a voz Da Janet Até Me lembrou muito Aqueles álbuns Bateu uma mega nostalgia E mais uma vez Misturando termos Aí Temas de amor E religião O Wally Meio que tenta Convencer E ajudar Uma pessoa Que ia se assumir Até pra si mesmo Né Assumir seus desejos Aliás O Wally Está super disposto A ajudar Se é que vocês Me entendem E essa música A título de curiosidade Tem dedo Da nossa queridinha Julia Michaels A faixa 9 Se chama Lucky Escape Apesar de ser Uma faixa Que traz Uma produção Talvez um pouco Mais Termos Em comparação As outras faixas Do álbum É uma faixa Que tem uma letra Muito interessante Bem detalhada Do jeito que eu gosto E Por curiosidade Também É uma letra Que o Wally Escreveu sozinho É porque Eu achei interessante Porque é uma coisa Que acontece bastante Às vezes Nem todo mundo Tira o tempo Pra refletir Nesse tipo de situação Né As pessoas só sofrem Mas é sobre aquele término Que fez você sofrer muito Mas que com o tempo Com o seu Amadurecimento Você consegue olhar Pra relação Pra nova relação Dessa pessoa Que te fez sofrer E ver Que você escapou De uma Bela De uma cilada Que você Tipo Na graça de Deus Por você ter me feito sofrer Porque olha onde Eu tava enfiado E você só repara Quando você vê Aquela pessoa com outro Entendeu As atitudes que ela toma Como ela trata a pessoa Coisas assim Bem interessante a música Eu gostei bastante A produção poderia ser melhor Mas a letra Compensa A faixa 10 Se chama Palo Santo Que é Obviamente O título do álbum E traz tudo Que eu queria De um título Como esse De uma capa Como essa Uma faixa Mística Dark Intensa Tribal Quase que um ritual Pop Sexy E a faixa Fala sobre fogo Paixão Proibido Perigoso É Uma pessoa Que desperta Os sentimentos E pensamentos Mais obscuros No Wally E Ele meio que Clama Pelo Palo Santo Que na verdade É uma planta Que é muito usada Em incensos Para limpar E purificar Ambientes De energias Negativas E pesadas Então é como se Tipo Nossa Eu estou pensando Coisas muito pesadas Eu preciso de um Palo Santo Na minha cabeça É mais ou menos Essa vibe Que traz E É muito sexy Muito intensa Ela soa quase como Atemporal Para mim Já Muito boa Genial Um ponto altíssimo Do álbum A próxima faixa Se chama Here Na verdade É uma interlude Achei interessante Ele usar Uma interlude Para abrir Uma versão deluxe Bem interessante E É uma faixa Quase que a capela Bem intimista Curtinha Com um verso Que relata A entrega total Do Wally Para uma pessoa Uma pessoa Que aparentemente Sugou Toda a energia Do Wally A ponto de deixar Ele 100% Vulnerável A esse cara É triste Bastante intensa Mas Muito boa Muito boa A faixa 12 Se chama Howl E Eu tenho aqui Para mim Algo que Eu imagino Que a Florence Cantaria Uma versão Menos sintetizada Dessa música Algo mais grandioso E orquestral Principalmente Por causa Do conteúdo lírico Da melodia Eu já imagino Ela levando Essa música Para um outro nível É por causa Da letra Dessa música Pede Um vocal Mais agressivo Mais com atitude E o Wally Optou por uma performance Vocal Um pouco mais suave Aqui Eu achei Um contraste Até que pode ser interessante Mas Lendo a letra Ouvindo a letra Eu imagino Algo mais explosivo Porque a letra Fala de superação É como se fosse Um grito de independência Para o sucesso Do Wally Eu imaginava Algo mais explosivo Ainda peço Algo mais explosivo Enquanto ouço Por causa da letra Mas ao mesmo tempo A música é boa Funciona bem Tem uma vibe Muito gostosa A faixa 13 Se chama Don't Panic E é super fácil Compreender Por que essa faixa Está aqui no Deluxe Não é porque ela é ruim Ou filler Ou nada disso E sim Porque ela é Muito semelhante As faixas mais editadas Do Communion Então Não vamos repetir Mas os fãs que gostam Bastante daquele som Específico Tem alguma coisinha Que não alvo Para eles E a faixa Ao meu entender Fala sobre Algumas sensações Que o Wally Tem Quando usa Alguma coisa Que eu não vou arriscar Dizer o que é Mas alguma droga Alguma droguinha E naquela situação Ele mesmo Conversa com a mente dele Tentando se acalmar Tipo Não entre em pânico Isso vai passar É o que Eu entendi da letra Posso estar totalmente enganado E a faixa 14 Se chama Up in Flames E nosso queridinho Wally Deixou para encerrar O álbum Com um mega Hino Oitentista Muito bom Parece que você Fecha o olho E é transportado Para os anos 80 Para quem quiser De repente Um exemplo mais recente Pensem na produção De roulettes Da Katy Perry Está ali Bem lado a lado E encerra o álbum Falando sobre Queimar tudo que é ruim No seu passado E planejar Tudo de bom Para o seu futuro Quer mensagem melhor Do que essa? Muito bom Bom Vamos então fazer Nossas considerações Finais Sobre o Palo Santo Primeira coisa Que eu tenho a dizer Antes de qualquer coisa Eu tenho algumas Críticas para fazer Mas o álbum É fantástico Não tem uma música ruim Dá para você ouvir Perfeitamente Do começo ao fim Todas as músicas Tem melodias Muito cativantes Muito radiofônicas Dá para usar Quase tudo como single O álbum Consegue ser conheço Porque o Ears and Ears Tem uma identidade Sonora forte Mas ele explora Algumas nuances Diferentes A gente tem Músicas com uma produção Mais alegre Outras mais dark Mais intensas Um pouco de tribal Um pouco de sintetizadores Mas tudo muito a cara deles Muito bom Muito conteúdo As letras São muito bacanas O que eu senti que faltou E o que eu esperava Quando eu vi A capa A tracklist Os títulos Eu esperava que o álbum Fosse mais Ali na vibe De Sanctify Ouvir e remeter Ouvir e remeter Tudo a esse visual Não foi o que aconteceu Mas em alguns momentos Remete muito bem Outra coisa São os elementos De religião Amor Sexo Eu gostaria que tivesse Mais presente ainda Nas letras E também é algo Que aparece em alguns momentos Mas não deixa De se tornar O principal tema Do álbum Tudo quase que sobre A intensidade De sentimentos De amor De sexo De mágoas Do passado De superação Tudo muito 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 intenso Então é um álbum Excelente Só Eu esperava Um pouco mais Como eu disse De Que combinasse mais A identidade visual Com a identidade sonora E isso acontece Em poucos momentos Mas isso não tira O brilho desse álbum Que é Incrível Mais um álbum Esse ano Que tá entre os meus favoritos Até agora Muito bom Inclusive eu importei A edição deluxe Porque tá linda Vocês vão ver Quando eu chegar Eu vou postar o unboxing aqui Tá muito linda Muito linda E eu importei Porque eu tenho quase certeza Que no Brasil Deve vir a versão standard Assim como no primeiro álbum Enfim Bom Então esse foi o meu review Do Palo Santo Do Years and Years Se você quer saber Minhas músicas favoritas Obviamente Sanctify Palo Santo If You're Over Me Hypnotized Hallelujah Eu gostei de muita coisa Nesse álbum Fica até difícil falar Mas acho que de cabeça Essas são as primeiras Que Né Que eu amei demais Quero saber de vocês O que vocês acharam Do álbum agora Comentem tudo aí embaixo Que eu quero ler Os comentários de vocês Se você Curtiu o meu review Não esquece de dar Aquele joinha Bem gostoso Pra ajudar o canal E se você é novo por aqui Gosta de resenhas Reviews de álbuns Faixa a faixa De vídeos de singles E também outros quadros Sobre música pop E unboxing de CDs Não deixa de se inscrever Ficar aqui comigo Que tem bastante conteúdo legal Você não vai se arrepender Beleza? E de vez em quando Aparece um bichinho fofo Que nem o Orlandinho Que é o meu gato Ou o Zero Agora o cachorrinho O Cookie Que é o outro gato Não aparece Que ele é ad social Tá? Enfim Estou me enrolando aqui Estou empolgado Só vou terminar aqui Então agradecendo vocês Muito obrigado Por terem assistido De verdade Um beijo bem grande Pra quem ficou aqui Até o fim E até o próximo vídeo Fui